A Vila Francesa Nanterre recebeu de 12 a 14 de março uma feira que tem como objetivo mostrar e promover os produtos portugueses. A cerimónia de abertura aconteceu sexta-feira, 12 de março, presidida pelo Conselheiro da Embaixada Portuguesa em Paris, Vítor Gil. Este é um acontecimento que já vai sendo comum, já é a sétima edição. É um acontecimento que começou a ter uma grande proporção, uma determinada dimensão. Há muita gente que vem aqui, vai ver amanhã e no domingo, há milhares de pessoas que aqui se concentram neste espaço. E o objetivo é um objetivo que é partilhado por esses portugueses que gostam de ver aqui as suas terras representadas através dos produtos que chegam lá da terra e que toda a gente espera. Toda a gente espera terminar dos produtos para fazer um bom cozido à portuguesa e para ser acompanhado por preciosos vinhos como aqueles que aqui estão expostos. E para terminar com excelentes sobremesas, que aqui também há muitas. Ainda agora vim, passei ali no stand que representa a Amarante e vi ali uma sobremesa, uns doces conventuais extraordinários. Portanto, é um evento que aconselha aos portugueses, aos franceses, a toda a gente que aprecia a qualidade e a boa gastronomia. Evidente, evidentemente sim, por essa razão. Para conhecerem esses produtos que se fazem em Portugal, que se fazem ainda de uma forma muito genuína, com sabores muito marcantes. E depois também há um momento de encontro, de diálogo, de festa e de amizade. Acrescentar, acrescentar, só uma palavra de muita estima pelos portugueses e por aqueles que fazem chegar estes acontecimentos e estas notícias aos portugueses. São vocês, as pessoas que trabalham na homens e mulheres, ou mulheres e homens, que trabalham na comunicação social. Este certame vai já na 7ª edição e conta com a adesão de várias autarquias portuguesas e com total apoio do município de Nanterre. É a 7ª edição que se tient esta foire, esta fête, à Nanterre, com todas as portuguesas. E é para nós um momento bastante excepcional, pois durante 3 dias, Nanterre vai ser a capital da cultura portuguesa em França. E é muito feliz que Nanterre seja o lugar de esta manifestação, graças à Associação dos Portugueses de Nanterre, que, ano depois ano, com nossa ajuda, montou esta manifestação. E isso nos faz muito divertido. Nanterre é uma cidade de migrante. E nós estamos sempre felizes de poder continuar este projeto de ser a Vila do Vivre Ensemble. Eu acho que vai haver muito mundo, pois agora, todo mundo sabe que é um grande rendez-me, e que é um momento interessante. Eu acho que há muitos de Portugues que gostam bem encontrar as tradições do seu país, 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 do seu país. E também há também de Nanterre, dos habitantes de l'Ile-de-France que vêm aqui descobrir os produtos portugues. E assim se abriram portas a uma iniciativa que, para além de promover os produtos de Portugal, serve de ponto de encontro para os milhares de portugueses que estão radicados na região parisiense.